Tudo estratégico faz tudo parte de uma estratégia, né? Para que as pessoas que devem ser chamadas não sejam chamadas, para que nada aconteça. Só o fato de ter só uma sessão por semana já diz tudo, né? Uma sessão por semana de uma coisa que é tão importante, aonde os poderes foram invadidos por vândalos e parece que o pessoal não quer descobrir quem financiou, quem fez, quem está por trás, né? E estranhamente é o que dá a entender que o governo não quer descobrir quem está por trás, porque senão, gente, não precisava desse teatro, não precisava dessa palhaçada que vem acontecendo nessa CPMI. É só para dar picuinha, só para dar briga, só para dar desavença, ninguém não, né? O pessoal de esquerda aí está brincando com a cara do povo, não querem levar o negócio a sério, que ficam só falando balela, em vez de deixar, olha, faz o negócio do jeito certo, vamos chamar quem tem que ser chamado, vamos ver quem errou, quem não errou, e quem errou que seja punido, quem não errou que seja inocentado, que seja solto, né? Mas não, os caras querem sempre estar enrolando o negócio a cada dia, uma sessão por semana e no final não acontece nada, nada. Nós já estamos em junho, em junho. A CPMI vai acabar, se acabar lá para o final do ano, mas até lá, muita coisa já pode ter acontecido, muita estratégia do governo, né? Não dá para se falar outra coisa, né? É nitidamente os caras tentando atrapalhar a CPMI. O motivo não sabemos, estamos doidos para saber, né, pessoal? Obrigado.